Olha, meu filho, ó, você vai sair, mas cuidado, tá tendo muita manifestação. E leva o casaquinho, não esquece, pra não pegar brisa. Quando não é seu avô, pra você é um velho gaga. Joga no ar uns centavos, compra a pensão de um pobre orixá. A esse pobre coitado, quando não é o seu filho, é filho de pai mal educado. Que anda fora dos trilhos, e que esse não é o seu caso. Cada qual o seu estribilho, você tá certo, você só gosta da sua família. Do seu cachorro, do seu automóvel, do seu domingo e sua televisão. Então tá bom, você tá certo, você só olha para o seu umbigo. Deu muito duro pra ganhar a vida, e sabe bem o que é ser cidadão. Então tá bom. Quando não é o seu filho, é filho de pai mal educado. Que anda fora dos trilhos, e que esse não é o seu caso. Cada qual o seu estribilho, você tá certo, você só gosta da sua família. Do seu cachorro, do seu automóvel, do seu domingo e sua televisão. Então tá bom, você tá certo, você só olha para o seu umbigo. Deu muito duro pra ganhar a vida, e sabe bem o que é ser cidadão. Né, Gabriel? Você tá certo, você só gosta da sua família. Do seu cachorro, do seu automóvel, do seu domingo e sua televisão. Então tá bom, você tá certo, você só olha para o seu umbigo. Deu muito duro pra ganhar a vida, e sabe bem o que é ser cidadão. Então tá bom. Aí, Gabriel, tá certo. Tá certinho, hein? É lógico, mano. Tá certo. Eita. É. Vai nessa que cê tá certo, mano. Vai nessa que cê tá certo, mano.